E aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o vídeo número 176, Sex Plane 11. Com aqui com o Airbus, aquecendo-se-fim de Cafrar e Firtual, pra fazer um voo com o Rio de Janeiro, conquistando a São Paulo Aeroporto de Guarulhos. Eu tô preparando com a aeronave, galera, ou seja, se eu for pra esquecer agora, eu vou fazer o que tem que ser feito, tá? E aí Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente. Agradecemos a preferência. Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo da Fly Virtual Airlines. Estamos felizes de tê-lo a bordo. Por favor, observe seu número de assento e seu passamento de embarque. Por razões de segurança, coloque sua mão na comparação de cima ou debaixo da sede em frente de você. Obrigado por voar conosco. Lembrando que se você não for inscrito no canal, se inscreva, apertando no botão vermelho, tá? E aqui está com os meus vídeos, tá? Pra Tecno View, saiu o vídeo de Capricorn e T-Flag aí no canal, tá? Aí é só assistir. Bom, vou por inserir agora o nosso plano de voo. Vamos sair pela pista 15. Por transição em índia, hotel ou no alfa. Até Pitak. Transição em Santa Cruz, eu vou acabar tirando, galera. Transição em Santa Cruz, eu vou acabar tirando, galera. Certo, embarque e encerrar algo. Certo, embarque e encerrar algo. Por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback. Eu vou acabar tirando, galera. Pedimos a sua atenção para os procedimentos de segurança que serão demonstrados a seguir. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto afivelado durante todo o voo. Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem-no ao corpo. Para abri-lo, unchem a parte superior. Retornem o encosto de suas poltronas para a posição vertical, atendendo o aviso de não fumar, e verifiquem o travamento da mesinha à sua frente. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio, que estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despensurização das máscaras, cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras, para liberar o fluxo de oxigênio. Coloquem-na sobre o nariz e a boca. Ajustem o elástico em volta da cabeça, e respirem normalmente. Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldade somente após terem fixado a sua. Informamos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui segurança, que se encontra na bolsão da poltrona à sua frente. A partir desse momento, todos os aparelhos eletrônicos devem estar em modo avião até o desembarque. Meu nome é Sofia, chefe de cabine neste voo, e em nome da tripulação e de toda a família flight, desejo um bom voo. Senhoras e senhores, pode botar o freio de sancelamento com a gente. Senhoras e senhores, welcome aboard Fly Virtual Airlines. Note o número de sancelamento na passagem de páscoa. Por favor, acomete seu cario de bagagem no compartimento above ou under o sancelamento em frente de você. It is not allowed to accommodate it near emergency exits. Once again, we remind you that the hand belongings brought on board are the responsibility of the customer. For safety reasons, keep your seatbelt buckled throughout the flight. As shown, bind the ends together and adjust it to the body. To open it, pull the top. Return the backrest of your armchairs to an upright position, heeding the warning not to smoke, and check the locking at the table in front of you. Notice the demonstration of the use of oxygen masks that are located above you. In case of cabin depressurization, oxygen masks will fall automatically. Pull on one of the masks to release oxygen flow. Put it on your nose and mouth. Adjust the elastic around the head and breathe normally. As this children are people with difficulty only after they have fixed yours. My name is Sophia, and in name of Fly Airlines and all my crew, I wish you have an excellent flight. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. E aí Operação completa, acione o freio do acionamento, por favor Obrigado 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 Repulação, preparar para tecolar-se. Repulação, preparar para tecolar. 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 想 Da dustin Выkayo, preparar para tecolar. processes, preparar para tecolar. Desaforte, preparar. Amém. 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 Senhoras e senhores, a partir deste momento, iniciaremos nosso serviço de bordo. Aqueles que desejarem, queiram abrir a mesinha à sua frente. Ladies and gentlemen, from now on we will begin our meal service. Those who wish, please open the table in front of you. O que eu expliquei foi o aviso, se não fumar, galera. Ai que burro, dá zero pra ele. Senhores passageiros, quem curte alguns cantos, vamos ficar iniciando nossa pesquisa pro poço. Aproveite pra entregar suas embalagens que ficaram lá nos polsões à sua frente. Levantem suas polconas pra posição fiscal, fechem e grave suas mesas. E abrem a persiana, caçanelas para o poço. Obrigado. Vou começando a aquecer, galera. Eu já vi isso aqui, o procedimento pro poço aqui, cara, a galera, né, FMC. E olha aí, as montanhas aqui. Se não me engano, pra quem vai curar o sul de São Paulo até a capital, tem que subir essas montanhas, carro. Carro. Amém. 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 Tripuração, polso alcoriçago. Amém. 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 Tripuração. preparar para o pouso. Estou elevado, está elevado. 500. Estou elevado, está elevado. 400. 300. Think late. Think late. 200. 100. 50. 40. 70. 20. Resar. 5. Remaining. 4,000. Remaining. 3,000. Remaining. 3,000. Remaining. 2,000. 1,000. 1,000. 2,000. 2,000. 2,000. 3,000. 4,000. de segurança, mantenham-se sentados até que o aviso luminoso de atar cinto seja desligado. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante o voo. Obrigado por voar com a Fly Linhas Aéreas Virtuais. Agradecemos a preferência e desejamos um ótimo dia. Obrigado por voar com a Fly Linhas. o rei minha que pulgou galera porque que arrumar aqui mas acho que não tem como eu porque que se bugar e eu queria levar no mouse galera esse bug eu não lembro e depois eu resolvo e eu porque bugou aqui galera porque pra táxi eu uso o teclado e aí 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 Obrigado. 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 Se gostaram. Tente seu like. Não. Se inscreva no canal. Falou.